A exposição tem como objetivo partilhar as experiências e resultados de um programa lançado em 2017 nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia. Em Moçambique, 43% das crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição crónica. As 30 fotos apresentadas na exposição são do fotógrafo Chico Carneiro e mostram beneficiários do programa, ativistas e profissionais de saúde. Esta primeira mulher aqui é uma beneficiária do programa. Ela era subnutrida e agora ela já passou da fase de subnutrição e graças às monitoras que fazem o trabalho de ir em cada casa e fazer a medição do perímetro braquial para identificar a subnutrição e depois dar os complementos nutricionais, ela voltou a ser uma pessoa normal, vamos dizer assim. Do ONU News em Nova Iorque, Ana Carmo.